Música Canção Nova Sorrindo pra Vida, 8 horas 5 minutinhos, horário oficial de Brasília, quase 8 e 6 aqui, a gente vai começando o nosso Sorrindo pra Vida, Deus abençoe você que escolheu a Canção Nova como companheira nessa segunda-feira, como foi de fim de semana? Aqui na Canção Nova, aquela gratidão por tantas mães que estiveram presentes aqui no evento internacional, mães que oram pelos filhos, a chácara estava linda, muitos peregrinos, a maioria de caravanas, elas preferiram vir de ônibus, se juntaram, foi lindo demais e assim, agradecer mesmo porque Deus derramou muitas, muitas graças, tantos pregadores, tanta gente passou pelo palco do Centro de Evangelização, mas sei também que muitos não puderam acompanhar, vir aqui presencialmente e acompanhar um de casa pela nossa plataforma CN Plus, que fez a cobertura completa desse evento e também é por ela que você pode acompanhar a nossa programação, divulgue, nos ajude a divulgar, é presente do sócio da Canção Nova pra nós, a nossa plataforma de streaming, a CN Plus. Vou dando bom dia pro Celso Laurindo aqui na câmera 2, e vai ser apresentando toda essa equipe por trás das câmeras pra colocar no ar o nosso sistema Canção Nova de Comunicação. Você está nos acompanhando de que forma? Pela rede Canção Nova de Rádio, pela TV, pelo YouTube, pela CN Plus, conte aqui pra nós a sua participação, é muito importante. Todo mundo já chegou aqui, bom dia Márcio Mendes. Olá, bom dia, boa semana pra nós, né? Amém, boa semana Márcio, Deus abençoe. Boa semana, boa semana pra você, que sorri pra vida conosco nesta manhã, desejo-lhe a paz de Jesus, a você, a sua família, que essa paz te envolva e te conduza em todos os momentos, que as suas decisões sejam iluminadas pela força de Deus, pela graça do Espírito Santo. A Canção Nova, através de nós, abraça você com todo carinho, e eu quero lhe dizer que é uma alegria que nós possamos estar juntos nesta manhã, já em oração, porque todas as vezes que nós nos reunimos em nome do Senhor, quando Jesus está no meio de nós, quando o motivo do nosso encontro é por causa dEle, aquilo que nós fazemos se converte em oração, né? As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas escolhas, elas se tornam um clamor ao céu. Então, que seja assim pra todos nós. Já coloco aqui pra você a palavra de Deus, que está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Pra você encontrar na sua Bíblia, já deixar marcado, pra daqui a pouquinho a gente voltar a esta palavra. Que coisa boa! Já marquei aqui, já vou abrir minha Bíblia, tem muitos que nos acompanham que gostam também de fazer isso. Você também pode participar aqui com a gente por nosso e-mail. A Maria Renata é hoje que vai te receber aqui com muito carinho, nosso Sorrindo Pra Vida. Bom dia, Maria! Bom dia, minha gente! Bom dia! Que coisa boa! Bom dia, família! Segunda-feira, ânimo renovado, alegria no coração de podermos estar juntos, né? Em oração, na partilha da palavra. Enfim, é segunda-feira, é uma nova semana pra gente começar com tudo, né? Com tudo, sabendo que Deus nos ama. Quero agradecer com certeza tantas mães que estiveram aqui, alguns pais também, filhos, né? Foi, foi. Esse fim de semana que foi um espetáculo de fé, né gente? De intercessão, de unidade. A gente que é mãe, a gente, a gente, eu me senti amiga de todas, né? A gente se sentiu super em casa. Ai, ai. Temos muito em comum, né? Eu tô rindo porque os pais tentavam de todo jeito quietar as mulheres no centro de evangelização. Eram uma mulherada juntas, você imagina mães juntas. É uma conversaiada, né? O tempo tomou. Certamente sobre os filhos, né? Começai a dor, meu pai falava. Tá garelada. Tá garelando, sem parar. Mulheres, né? Então, a grande maioria desse evento, a característica mesmo feminina, né? As mães vieram. Mas também a gente encontrou aqui na porta vários pais, inclusive os com os filhos. Olha, teve um que falou assim pra mim, eu vim pra agradar a minha esposa. Achei tão bonitinho. Então, um beijo pra todos os pais. Um abraço pra todos os homens que estiveram com a gente, acompanhando e rezando com os filhos, né? Sim, foi uma benção. Mães que oram pelos filhos, como é bom. Falando em mãe, quero já então dar destaque pra essa minha camiseta, que é um produto de evangelização do departamento de audiovisuais. Inclusive ficou linda. Ficou, é um kit mãe e filho, né? É, eu tô mandando pro Rafael, que eu tirei com as minhas meninas esse final de semana também. Eu vi, eu vi no seu Instagram. Olha lá, olha lá, olha as minhas meninas. Mãe e filha, né? Tá chegando o Dia das Mães, daqui uns dias, aproveite você que é filho em especial. Tudo moço. Dá de presente pra mãe, né? Pros irmãos aí, pro Dia das Mães ficar bem bonito. E tem muita gente perguntando, Maria, se tem pros meninos, né? Pros filhos. E o que eu achei interessante, quero dar parabéns pra equipe, que tem inclusive para os meninos adultos. Os filhos que tem, as mães que já tem os filhos adultos, né? Achei bacana. Vou até mostrar aqui. Recebi, olha lá. Olha a foto. Ah, muito legal. Tá aí, ó. O pessoal já tá vestindo a camisa. Tem pra criança, tá? Pros meninos pequenos e pras meninas pequenas. Tem pra adolescente, tem pra todas as grades de tamanho. Pra mãe fazer aquela foto, né? Quero ver como é que vai ser. Depois vocês me contam os bastidores. Vai ser fácil tirar essa foto. Aqui, ó. Olha que foto linda. Aqui tem neném, tem criança e tem jovem e tem a mãe no meio. Aqui, ó. Ai. Olha que lindo. E aqui eu já aproveito e falo do catálogo porta-a-porta. Hoje, às 10h30, nós temos um encontro marcado. Os evangelizadores porta-a-porta, a nossa live. Eu saio daqui e vou para a live. Hoje, um convidado na live, Padre Bruno Costa. Vai ser muito bom, gente. 10h30, né? 10h30 da manhã. No perfil do loja, do porta-a-porta, né? Porta-a-porta-cn. Porta-a-porta-cn no Instagram e no YouTube. youtube.com barra porta-a-porta canção nova, tá bom? E aí, eu estou esperando, então, a sua participação aqui na nossa bancada, tá bom? O seu testemunho, a sua partilha. Aquilo que está no seu coração, você envia para o nosso e-mail, sorrindopravida, arroba, canção nova.com. Se você não quiser se identificar, a primeira linha, você já digita, por favor, não me identificar, tá bom? E também pelo nosso Instagram, você interage, sorrindopravida.cn. É muito bom ter a sua presença aqui, porque com você a gente evangeliza. Tá certo, e quer o cafezinho? Está esperando café também ou hoje não quer? Hoje eu vou esperar um pouco. Ficou para o Gabriel e para mim hoje o café. Não é, Gabriel? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Paula Guimarães, Márcio Todesquine, minha tia Maria Renata. Márcio Todesquine é isso mesmo? Márcio Mendes, olha, estou com o Márcio Todesquine na cabeça. É um elogio, porque o nosso querido Todesquine é muito amado por mim. Verdade. Você vinha falando das mães que oram pelos filhos e para nós o encontro começou lá na quinta-feira já. Porque quinta-feira foi o aniversário da minha mãe e a gente estava lá em casa e meu pai cozinhando, né? Um monte de coisa, assim, um panelão desse tamanho de canjiquinha, leitor, um monte de coisa. A gente falou, nossa, mas estava só a gente lá em casa, né? Por que tudo isso? E do nada chegaram 20 mães que oram pelos filhos lá em casa. Padre Lúcio, Padre Vicente, Betânia. Da Betânia, gente. Chegou todo mundo lá em casa. Então, meu Deus do céu, minha mãe falou, cara, do nada... Eu queria uma câmera para mostrar os bastidores. Não, esse foi... Vocês precisam ver o diácono subindo no carro para dar a imagem da Nossa Senhora do Salete. Ele voou, assim. Ele e o bispo, assim. Isso foi muito bom. A Ângela estava lá em casa também. Um beijo para todas as mães que oram pelos filhos. Esse é um momento muito lindo aqui na Canção Nova, né? Que, realmente, hoje, estando do lado de cá, né? Hoje já sou o pai. Eu vejo como a mãe, né? É importante na vida do filho. Eu vejo a Júlia, minha esposa. Um beijo, meu amor. Cuidando dos nossos dois filhos lá. Então, foi um acampamento muito lindo aqui na Canção Nova. E segunda-feira começa uma semana nova. Ah, coisa boa. Marcio Todesquine. Marcio Todesquine. Essa foi... Um abraço para o Marcio Todesquine. Um abraço para o Marcio Todesquine. Isso é normal, isso é normal. Você lembra uma vez o padre Fábio de Mello errou o meu nome e chamou de rato? Não sei. O que é isso? Rato? Você foi bom. Dá um dó maior para mim. Eu peguei e pensei rapidinho assim. Pois não, Manzotti. Ah, é assim, né? Seu Deus e seu Maestro. Vou mandar um abraço aqui. Agora deu risado. Para o padre Luiz Augusto Ferreira, lá de Aparecida de Goiânia. Tem um pessoal da caravana que deixou um recado para mandar um abraço, que hoje é aniversário desse padre, lá em Aparecida de Goiânia. Gente boa, um amigo muito querido. Conhece. Padre Luiz, sua bênção, meu irmão. Que Deus o abençoe nesse dia de hoje. Celebrar o dom da sua vida é uma alegria para mim e para a Canção Nova também. Padre Luiz é um homem extremamente ativo. As paróquias por onde ele passa, o que ele faz pelas pessoas, sobretudo pelos mais necessitados, é uma coisa emocionante, comovente. É um homem que não vive para si. Testemunha, hein? Não tem tempo para ele. Todo tempo dele é dos outros. Uma pessoa que busca a santidade dia após dia. Então, para mim, um amigo querido, um homem que eu admiro e que amo muito. Repete o nome da cidade? Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Padre Luiz Augusto. Padre Luiz Augusto, um abraço. Que coisa boa, né, gente? Teve muita gente de Brasília esse semana aqui também. Sou da terra do mar. Aos poucos a gente vai atualizando aqui os carinhos que foram chegando, mas muito obrigada a todos que estiveram com a gente e mandaram aquele abraço, né? Eu estava falando da blusa da Maria Renata, então dá para a gente visitar a loja, diretor? Promoção especial Dia das Mães. A equipe me avisando aqui, olha, uma seleção especial de produtos com super desconto para você que quer presentear a sua mãe, né? Mulher especial merece, as mães merecem. Loja.cansaonova.com, tá bom? Tá aí, olha, tá na tela. Loja.cansaonova.com. E aí você escolhe o jeito que você quiser. Tem kit montado, mas tem outros materiais que você pode escolher do gosto da sua mãe, né? Então, Paula, eu não sei muito navegar nessas coisas de internet, essa coisa de internet assim, mas estou vendo, estou gostando. Eu quero esses livros, eu quero essa camiseta. Olha, nós temos uma central de atendimento que está à sua disposição para você ligar. E aí o pessoal te ajuda também, tá bom? Lembrando que nós estamos no mês do livro. Inclusive, Maria Renata, quem comprar acima de R$ 150, vai ganhar de presente um livro da Canção Nova. Aproveita então, minha gente. Loja.cansaonova.com, são produtos que eu posso lhe garantir. Lhe garantir a partir da minha experiência, né? Porque eu também uso, né? Leio esses livros, enfim. Lhe garantir que nos evangeliza, alimenta a nossa alma, transforma o nosso coração, né? E a partir de nós, o coração daqueles que nos rodeiam. A gente precisa alimentar a nossa alma. E a Canção Nova evangeliza também através dos livros. O Padre Jonas Habib, nosso fundador, inclusive sempre disse que no final dos tempos, o que nós teremos nas nossas mãos serão os livros, né? Sabe aquele livro que está na sua gaveta aí? Ou que está aí na sua estante, que você nem dá muita bola para ele? Pode ter certeza. Que na hora que você precisar, ele estará ali. E aí você vai recorrer a ele, né? Nós sabemos, hoje a internet, sistema de comunicação, a gente é uma potência, graças a Deus, né? Mas um dia, talvez nós não tenhamos mais isso. Mas teremos os livros. Então, aproveite, encha o celeiro, né? Da sua casa, adquir, aproveite. Como que é? A partir de quanto que ganha um livro? Acima de 150 reais, ganho um livro da Canção Nova, separado. O livro é? É, aqui não me avisaram qual livro é. É um livro da Canção Nova. Posso perguntar para o pessoal do Davi. É um livro da Canção Nova. É um livro da Canção Nova. Bom, é uma das coisas que eu admiro no Davi. É que oferece sempre o melhor. Então, quando vai dar um presente, escolhe entre os melhores presentes que possam ajudar as pessoas. Isso que você falou, Maria Renata. Muita gente já vive. Padre Jonas, ele dizia isso mesmo, né? Que vai chegar um tempo que a evangelização vai encontrar muitas dificuldades para acontecer. Sim, ele sempre lembrava a gente disso. Que haverá uma perseguição sobre aqueles que evangelizam. E a gente vê que isso não é uma realidade tão distante não, viu gente? Infelizmente. E o Padre Jonas, ele dizia que nessa altura, em que talvez uma TV não possa mais falar de Jesus abertamente, um rádio não o possa, né? Muitas pessoas terão em casa esses materiais de evangelização que serão o seu sustento, o seu suporte. E os fins dos tempos que se fala, né? É quando chegar aquela época difícil, que antecede a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vive fins de tempos na nossa vida também. Sim. Há momentos que nós passamos por grandes tribulações, que nós chegamos a pensar que é o fim para nós. É verdade. E eu conheço muita gente que nessa altura topou com um livro que estava lá, como você disse, na gaveta, na estante, entre tantos outros livros. Foi presenteado. Foi presenteado e não leu. E a pessoa dizer para mim, parece que o livro estava guardado para o momento certo. Parece que aquele livro falava comigo. Meu Deus, como é que estava ali há tanto tempo e eu não tinha visto isso. Então, é um bom conselho esse, o que a Renata trouxe aqui para nós. De nós termos na nossa casa coisas de Deus. Verdade. Porque, veja, se você tiver veneno na sua casa, você tem que vigiar o tempo inteiro, porque o risco de uma criança tomar é muito grande. Até de um adulto, confundir o veneno com alimento, com tempero e se prejudicar. Se você tem vídeos ruins, pecaminosos na sua casa, uma hora você corre o risco de topar com o desconforto de ver alguém que você não gostaria assistindo aquilo lá. E se você tiver uma literatura, livros tendenciosos, livros maus, com ideias perigosas, erradas, pode ser que você eduque os seus filhos e aquelas pessoas que você ama por livros questionáveis. Isso que você teve, te deram, você achou que não tinha problema nenhum guardar ali, guardou aquela porcaria dentro de casa e de repente você descobre que o desvio que está acontecendo na sua família é fruto daquelas ideias, daqueles ensinamentos. Então, deixa eu lhe dizer, tenha em sua casa coisas boas, tenha em sua casa o que é de Deus. Porque se é isso que está à mão, no momento da dor, da angústia, de um desespero, até mesmo da preguiça, da ociosidade que a pessoa está sem fazer nada, resolve experimentar algo diferente, é um livro como esse que ela vai pegar. É uma palestra como essa que a pessoa vai assistir. Posso dar uma sugestão? Pode. O Márcio contando isso, eu me recordei um momento que eu tive, eu tive uma estafa muito grande, uma época da minha vida, faz muitos anos mesmo, e o Filipe pegou um livro do Márcio e ele leu para mim, cada noite ele lia um capítulo. E foi uma experiência tão bacana, aquilo foi me ajudando, foi sobre família, foi um dos livros, olha lá, esse aí que está aí, ó, esse aí. Esse aqui? É esse aí. Uma maneira de salvar o celular? Foi, uma maneira de salvar o celular. Gente, vou indicar, hoje a minha indicação de Sorrindo para a Vida para vocês. Além, claro, do livro do nosso querido e amado Padre Jonas, que a gente falou semana passada. Mas eu quero indicar também esse livro de família. Que tal você ler para alguém que você ama? Às vezes, né, a pessoa está precisando daquele, aquela companhia, de um papo bom, né? Mais do que um papo bom, a palavra de Deus. Presença. Então, o Márcio se dedica, mas ele usa a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva. Ela vai atingir o momento certo da vida dessa pessoa que você ama. Tá aí, ó, repito para você o nome do livro. É, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Loja.cancionova.com ou você liga 12-318-62600. Tem um livro, Paula, que ele foi, o que esse foi para você, esse outro que eu vou dizer foi para muita gente. É um livro chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. É maravilhoso. Quantas pessoas encontraram a Deus e consolo no meio dos sofrimentos através deste livro. Este livro foi lido para todo tipo de pessoa que estava passando por aflições em hospitais, em presídios. Pessoas que estavam por um fio de tirar a própria vida, pessoas que estavam em angústias profundas, não é? Tiveram aí nessas páginas o seu encontro pessoal com Jesus. Aí na tela. Eu me lembro em gravatar, tinha uma moça que ela já tinha comprado pessoalmente mais de 180 desses livros. Olha que legal. Para dar de presente por causa da experiência transformadora que foi na vida dela. Que ela teve. Foi tão forte o que ela viveu, que ela assumiu como um apostolado ir colocando esse livro nas mãos das pessoas. Testemunhas de libertação espiritual, mas superação da dor, do sofrimento, retomada da própria vida. Porque quando Deus entra na nossa história, nem que seja por meio de um milagre, nem que Ele tenha que fazer um milagre na nossa vida. Mas nós vencemos as aflições. Passamos por elas, mas vencemos. Então fica aí também mais uma dica para você. Talvez muitos ainda não conheciam este livro. É o livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Quando vai na loja, a hora que você coloca lá na lupa, assim, livros, já vai aparecer as principais indicações da Canção Nova. A gente indicou dois do Márcio. E como eu tinha falado do nosso pai, fundador Monsenhor Jonas, é um também que, graças a Deus, a família Canção Nova tem adquirido, tem colocado aí para a família, tem deixado à disposição, tem dado de presente. O Márcio foi um dos revisores, né Márcio? Foi. Tem até a Janete aqui, por exemplo, dizendo que o livro do O Padre, ela leu durante a quaresma. Olha! Muito bacana, obrigada. Viu, Janete, pela sua partilha? Ela conta aqui que foi maravilhoso. Foi como se ela estivesse ao lado do Padre Jonas. Ela foi lendo, né? E ela, ao lado do Padre Jonas, nas diversas etapas da vida dele, aí ela conta que realmente o Padre Jonas foi um homem de Deus e hoje é um intercessor junto a Deus por nós. Obrigada, Janete. Ela adquiriu o livro O Padre e fez a experiência e o bacana, né? Esse livro tem muitas fotos, é bem isso mesmo. A gente vai lendo e vai, vai, é como se, né, vai se imaginando o Padre aqui do lado, contando a história da vida dele para nós. Parece um bate-papo com o Padre Jonas. Com o objetivo de quê? De que nós também, assim como ele, nos lancemos na vontade de Deus. O Padre Jonas, ele gostava muito, Renata, de dar conselhos, contando histórias também. Contando histórias, inesquecível. Trazendo as experiências dele. Então, provavelmente, se um dia você encontrou o Padre Jonas em vida, ou se você tivesse a oportunidade de estar com ele e quisesse um bom conselho dele, ele ia dar esse conselho a partir das experiências que Deus fez com que ele vivesse. Então, tem muitos bons conselhos neste livro para iluminar a sua vida e a sua história. Você que sonhava e dizia assim, ah, meu sonho era ter encontrado o Padre Jonas, ter dado um abraço nele, pedido para ele rezar por mim, contar o que ele acabou fazendo na minha vida pela graça de Deus, pedir que ele rezasse por mim. Ótimo! Pedir uma palavra de sabedoria para ele. De verdade que você gostaria de viver essa experiência? Ela não está fora da sua possibilidade não, viu? Esse livro faz isso conosco. E eu estou te dizendo porque a Paula lembrava, eu fui um dos revisores deste livro. Me foi dado o privilégio de ler para eu ver o que tinha ali, para eu colaborar se eu tinha alguma lembrança que deveria ser apontada, algum aspecto da vida do Padre Jonas que precisava ser salientado, não é? E na verdade, ser um desses revisores foi um presente para mim. Porque eu descobri tanta coisa a respeito do Padre Jonas que eu não sabia. Olha só! E olha, meus queridos, estou na Canção Nova há 30 anos, mas um monte de coisas que eu não sabia. E não são coisas assim alheias, ah, é uma curiosidade. Não, eu estou falando de coisas que fizeram muito bem para mim saber disso, né? Então, aconselho vivamente a você que se dê esse presente, né? O Padre é o nome do livro. É para quem está no rádio, né? A história de vidas de Jonas Abib, um homem inspirado por Deus e feito tudo para todos. Quem conheceu o Padre Jonas sabe que é um homem inspirado por Deus. Quem conviveu com ele sabe que ele se desfez para servir as pessoas. É como aquela música, né? Só por ti, Jesus, quero me consumir. É como uma vela que queima no altar. Ele se esgotou para ser tudo para todos. Com certeza, coisas muito boas te esperam ali. Mês do livro, você não pode ficar sem esse, hein? Está aí, está aí na loja, loja.cansaonova.com Super indicações hoje aqui no Sorrindo para a Vida. Vamos para o testemunho, né? Já aquecendo ainda mais o nosso coração. Obrigada você que está enviando para o nosso e-mail, sorrindopravida.com Quero trazer o testemunho da Paula. Uma xará sua, Paula. Ela conta para a gente assim. Bom dia, bancada. Me chamo Paula e tenho 30 anos. Há alguns anos me comprometi a dar o meu testemunho quando em mim o milagre se realizasse. Quero ser testemunha viva das promessas de Deus. E a pregação do Márcio hoje me deu a coragem necessária para testemunhar. Ela enviou na sexta-feira após o programa. Meu passado era repleto de mágoas, em razão da separação dos meus pais, de tudo o que vivemos. Sempre tive muita fé, mas sempre reclamava muito e as coisas pareciam não dar certo. Quando perdi minha avó em 2019, meu mundo caiu. Me vi perdida, queria largar tudo. Não estava feliz com a faculdade e curso escolhido. Profissionalmente estava desmotivada. Me comparava muito. Comecei a rezar o Terço da Misericórdia e fiz a cartinha de São José com muita fé, pedindo a aprovação em um concurso específico. Que eu julgava ser o sonho da minha vida. Não passei. Me frustrei muito, mas não desisti. Tentei novamente e não consegui. Chorei muito, me culpei, pois... Me culpei muito, pois estudava e não passava. Comecei o mestrado e não deu certo. Adoeci emocionalmente. Foi então que decidi me confessar. Renovei a minha fé. Perdoei o meu pai e isso me libertou. Entreguei meu futuro nas mãos de Deus. Mudei de profissão. Passei em outros concursos e entendi que o que Deus tem preparado é muito maior do que nós planejamos. Há 15 dias assinei minha pós e recomecei. A gratidão transforma a minha fé. A gratidão transforma, transborda, desculpa. A gratidão transborda. E minha fé foi renovada. Sei que Deus estava cuidando de tudo. Mas com a minha ansiedade e medo, eu não entendia. Deus me trouxe a paz novamente. Ajudada pela Canção Nova, pelas pregações, oração do Terço da Misericórdia e do livro Quarenta dias na presença do Senhor, do Márcio, pelo diário de Santa Faustina e etc. Me mantenho em pé e agora me preparo para conhecer a Canção Nova, pois carrego esse desejo ardente em meu peito. A gente pode até planejar, mas é Deus quem determina o caminho. Descansar em Deus traz a paz que tanto almejamos. Muito obrigada, Paula, pelo seu testemunho, pela sua partilha corajosa de se expor. E nos fazer entender que quando nós nos abandonamos na vontade de Deus, quando nós aceitamos os acontecimentos na nossa vida de coração aberto, quando nós nos confessamos, a paz interior retorna ao nosso coração. Que Deus abençoe. Você também de todo o Brasil, mande seu testemunho, sorrindopravida, arroba canção nova.com Obrigada, minha xará. É isso mesmo. Deus vai agindo na nossa vida. Vamos ficar atentos, porque Ele vai falar conosco também. Já está falando, né? Você separa a sua palavra aí. Hoje é o Evangelho de São João, no capítulo 8. Vamos ouvir o Senhor. Hoje eu não vou gastar muito tempo para falar da parceria que nós fizemos com o condomínio aqui do lado. Só vou pedir para o diretor colocar os dois telefones, que muita gente pergunta para nós. Qual é o telefone que eu queria adquirir? Um lugar pertinho aí de vocês. Eu quero ter um local onde eu possa passar os eventos da canção nova. Então vai estar aí. A frase de hoje é do Papa Bento XVI, tá? E eu vou repetir para vocês. A igreja não existe para si mesma, não é um ponto de chegada, mas deve ir além de si, em direção ao alto, acima de nós. Eu vou repetir para nós, como eu prometi. A igreja não existe para si mesma, não é um ponto de chegada, mas deve ir além de si, em direção ao alto, acima de nós. É como o exemplo que o Márcio deu dos padres, né? Desde o padre lá de Goiânia, né? Parecida de Goiânia. Como o padre Jonas. Não para em si, né? Se entregou inteiramente. Se consumesse a nossa igreja, é para nos levar para o céu. E nós agradecemos a Deus por ela. Isso aí, irmãos. De nos colocar em oração mesmo. Que nós possamos nos consumir. Assim, como essa vela. Que queima a nossa. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio. És a alegria de mim, minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei. E mesmo na dor, quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Para você encontrar aí na sua Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Marque aí na sua Bíblia. Encontre essa passagem. Tão curtinha, mas tão poderosa. Essa palavra é um verdadeiro exorcismo na vida da gente. É uma palavra para nós proclamarmos nos momentos de grande tentação. Quando você se sentir angustiado, oprimido. Quando perturbações de todas as ordens caírem sobre você. Quando você não conseguir sossegar os seus pensamentos. Quando os seus sentimentos estiverem todos conturbados. Proclame esta palavra. Porque as trevas não conseguem subsistir a esta palavra. Porque esta declaração de nosso Senhor Jesus Cristo. Manifesta a presença de Deus. Vou até dizer mais que isso. Presentifica o Senhor. Quando você proclama, confesta a palavra. A presença de Deus. Se torna viva onde você se encontra. E esta palavra diz assim. Jesus falou ainda. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue. Não caminha nas trevas. Mas terá a luz da vida. Disse Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Mas terá a luz da vida. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quem segue a Jesus não caminha no escuro, meus queridos. Quem vai ali, ó. Nas pegadas do Senhor. Quem vai no encalço de nosso Senhor Jesus Cristo. Não caminha nas trevas. Não anda na escuridão. Ou seja. Essa palavra. Ela é verdadeira em dois sentidos. Porque quem caminha com Jesus. Não caminha no pecado. Quem caminha com Jesus. Não fica buscando. Milagre onde Deus não está. Não fica tentando manobrar o mundo espiritual. Para conseguir relacionamentos. Para conseguir dinheiro. Para conseguir vender o seu negócio. Quem é, segue Jesus. Não vai invocar. Entidades. Espíritos. Para vir realizar os seus caprichos. Os seus sonhos. Porque sabe que isso vai introduzi-lo na escuridão. Quem segue Jesus. Não caminha no pecado. Nós podemos até cair em pecado. Mas existe uma grande diferença. De você cair em pecado. E de você caminhar no pecado. Quem caminha no pecado. Progride no pecado. Aprofunda o mal dentro do seu coração. Ingressa com a sua alma. Em trevas mais espessas. É diferente de uma pessoa. Que está lutando para não pecar. E no momento de fraqueza. No momento de distração. Cai. Tem uma grande diferença. Uma grande. Uma pessoa que tropeça. E cai. Mas está no caminho. Que é o Senhor. Cai no caminho. E no caminho. Se levanta. Quando você está numa estrada. E você encontra uma pedra. Pelo meio do caminho. Você pode até. Eu usava assim. Uma expressão lá em Goiânia. Nem no Goiás. Brasília também. A pessoa sai catando mamona. Ela não consegue se levantar. E sai como se estivesse catando mamona. Tropicando pelo meio do caminho. Às vezes vai parar lá no meio do mato. Mas ela entende que ela se desviou. Que foi um tropeço. Levanta e volta ao caminho. Muitas vezes. Quando nós estamos no caminho. E tropeçamos. Tropeçamos. E caímos na própria estrada. Que a gente está. Então a gente não se desvia. Agora é diferente. De quem pega um rumo errado. Para a sua vida. E se desculpa dizendo. Porque Deus é misericórdia. Porque Deus vai me perdoar. Deus é misericórdia. Deus perdoa quem se arrepende. Mas e os males. Que essa escolha. Está fazendo para você. E está trazendo para a sua vida. Gente. Jesus amava os pecadores. Mas ele nunca amou o pecado. Jesus convivia com gente marginalizada. Mas Jesus nunca foi com essas pessoas. Fazer o pecado que elas cometiam. Porque tem gente que para dizer assim. Que está tudo liberado. A pessoa diz. O reino dos céus. Jesus falou. Que as prostitutas e os ladrões. Entrariam primeiro no reino dos céus. Por quê? Porque ouviram a palavra de Deus. E se arrependeram da vida errada. Que tinham. Eram prostitutas. Mas agora já não são mais. Eram pecadores. Ladrões. Mas agora já não são mais. E quando aquela mulher. Foi levada aos pés de Jesus. Porque foi flagrada. Cometendo adultério. Cometendo adultério. Cometendo pecado. Jesus não disse para ela. Voltar para a vida velha que ela tinha não. A ordem dele para ela. Que a amou. E depois ela se tornou uma discípula dele. A ordem de Jesus para ela foi. Vá em paz e não peques mais. Porque enquanto você tiver uma vida de pecado. Você não vai ter paz. A gente tem que escolher. Meus queridos. Se nós queremos ter paz. Ou se nós queremos viver no erro. Viver no pecado. E a falta de paz. Não é simplesmente desassossego. Não. Porque tem gente que acha. Que a falta de paz. É ficar inquieto. Ter alguém ali te perturbando. Toda hora alguém te pedir alguma coisa. Isso aí não tem nada a ver com não ter paz. Ou ter paz não. A falta de paz é tormento desesperador. Sabe o que é a falta de paz? É quando você põe a sua cabeça no travesseiro. E você não sabe se você quer mais viver. É quando você não sabe. Se você terá condições de enfrentar. As consequências do erro que você cometeu. É quando o pecado que você fez. Vem na sua cola pedir contas para você. Quando aquilo que você fez escondido. Corre o risco de se manifestar aos olhos de todos. E ser para você. Não somente uma grande humilhação. Mas a destruição de tudo. Que com tanto sacrifício. Você construiu na sua vida. E diante desta ameaça. Você perde a sua paz. Sabe o que é você não ter paz? É você ter um inimigo que você fez. Porque fez o mal contra a pessoa. E agora a pessoa não te esquece. Nós temos que escolher. Se queremos ter paz. Ou se queremos uma vida no pecado. Por isso Jesus diz. A palavra diz. Que quem segue Jesus. Não anda no pecado. Não anda nas coisas do mal. Não anda nas coisas que a palavra de Deus nos proíbe. Sabe? Porque tem coisas que a palavra de Deus nos explica. E tem outras que são tão severas. Que a palavra de Deus nos proíbe. Quer a gente entenda ou não. É muito interessante. Porque quando nós pegamos uma proibição que nos é dada pela palavra de Deus. E começamos a estudá-la com seriedade. Responsabilidade. E transparência. Nós vamos percebendo o quanto Deus tem razão. Nas proibições que Ele nos faz. Deus não nos proíbe nada. Que não seja primeiramente destrutivo para nós. E que vai comprometer a nossa salvação. Não é? Mas independente da gente compreender ou não. É como um pai que diz para o seu filho. Isso aqui você não mexe. Porque isso aqui é venenoso. Você não abra essa porta. Porque ali dentro. Tem um circuito elétrico. É uma rede de alta tensão. Que vai fritar a você. Se você mexer ali. Você está proibido de pendurar na janela. Porque você é pequeno. Se você escapar de lá de cima. É morte certa. Então você está proibido. E se você desobedecer. Você vai ficar de castigo. Então tem coisas que a palavra de Deus. Ela nos proíbe. Dizendo inclusive. Que quem faz aquilo. Se torna abominável aos olhos de Deus. Faz Deus virar o rosto para o outro lado. Sabe quando você vê o seu filho sofrer um acidente tão feio. Que você não consegue olhar. É seu filho. Você quer acudir. Mas quando você vê o sangue jorrando. Quando você vê um pedaço saindo. Você vira o rosto para o outro lado. Porque de olhar você tem vontade de desmaiar. Tem coisas que nós fazemos. Que causa isso em Deus. Deus chega a virar o rosto para o outro lado. De tão odiundo que é aquele mal. Sobre a minha vida. Monstruoso aquele mal para a minha vida. Para a sua vida. Tem coisas que se a gente soubesse. O quanto destrói a nossa alma. Nós nunca faríamos. Então a palavra de Deus está nos dizendo. Quem anda com Jesus não vai nessas coisas. Não vai nesses lugares. Sabe? Quando uma pessoa de Deus. Ela começa a se envolver com certos espiritualismos. Até dizendo assim. Ah, mas. A gente não sabe, né? Se é uma coisa ruim. Se é uma coisa boa. É uma coisa diferente. Muitas dessas coisas que não são claras. Na sua maneira de expor. Ou que lida com realidades espirituais. Não conhecidas. Se enquadra dentro da esfera chamada ocultismo. Quem se envolve com o ocultismo. É igualzinho uma pessoa. Que chega numa casa antiga. Numa casa abandonada. Sabe essas casas de fazenda. Que ficaram anos. Dezenas de anos. Sem ter ninguém morando. A casa toda desburacada. E aí essa pessoa entra naquela casa. Num ambiente escuro da casa. Vê um buraco na parede. Um buraco. Do tamanho ali de um. De uma bola. Uma bolinha. Não é? Cabe a mão da pessoa. A pessoa entra numa casa. Antiga. Abandonada. Cheia de bicho. E enfia a mão naquele buraco escuro. Sem saber o que ela vai encontrar ali. Ela pode encontrar um escorpião. Pode ser que uma cobra esteja morando naquele buraco. Pode ser que ela pegue uma doença. Enfiando a mão ali. Pode ser que não aconteça nada. Mas me diz uma coisa. Você é daqueles que enfiaria a mão no buraco? Ou não? Me desculpe. Mas a vida da gente é preciosa demais. Para a gente colocá-la em perigo por causa de nada. E tem gente que faz isso por simples aventura. Quem segue Jesus, meus queridos. Não se envolve com aquilo que ele disse. Que não é para a gente se envolver. Não é? E também diz a palavra. Que quem me segue. Não andará nas trevas. Nosso Senhor está dando uma garantia para nós. É para a gente não andar nessas coisas. Mas ele também está nos garantindo. Que quem tem Jesus na sua vida não fica sem rumo. Não fica sem direção. Não fica sem saber para onde ir. Não fica sem saber o que fazer. Então se hoje você está se sentindo assim. Márcio, olha. Estou sem rumo. Estou sem direção. Estou desse jeito que você falou. Perdido. Perdida. Sem paz. Não sei o que faço da minha vida. Não sei que atitude eu tomo. Eu não consigo me decidir e escolher um caminho para mim. Então permita esse amigo lhe dizer algo que ele aprendeu. E adotou na própria vida. Permita esse amigo aqui. Recomendar algo a você que a própria palavra de Deus. Recomenda a cada um de nós. Você sai desse buraco e dessa escuridão. Seguindo Jesus. Indo com o nosso Senhor. Aonde ele quiser te levar. Porque Deus nunca vai levar você. A algo que vai ser destrutivo. Pernicioso. Nocivo. Para a sua vida. Então quem quiser ser verdadeiramente esclarecido. Tem muita gente que se envolve com ocultismo. Em busca de resposta. Em busca de conhecimento. Não é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar confusão e perdição para a sua vida. Quem quiser ser verdadeiramente esclarecido. E quem quiser ser livre de toda cegueira de coração. E olha, cegueira de coração é cegueira emocional. E a cegueira espiritual. Já repito essa ideia para você. Mas eu quero explicar para você o que é cegueira de coração. É aquele impedimento que nós vivemos. A custa dos nossos erros, pecados, traumas, complexos, remorso, culpa, falta de perdão. Que vai entulhando a vida da gente. E nos impede de ver o amor que nos envolve. Essa cegueira do coração. Impede-nos de ver que nós somos amados. Impede-nos de ver o que na nossa vida é de verdade essencial. Não é o que diz lá o Saint-Exupéry. No Pequeno Príncipe. E diz muitíssimo bem. Diz com poesia e maestria. Que o essencial é invisível aos olhos. Que só se vê bem com o coração. Mas tem gente que não consegue ver com o coração. Por que tem pessoas que não tem misericórdia do outro? Porque não consegue ver com o coração. Por que tem gente que vive errando na vida? Porque o seu coração não tem olhos para ver os caminhos do amor. Então a pessoa tem cegueira emocional. Sabe? Ao ponto de só enxergar o que não presta. E de não ter olhos para ver as coisas boas que a cercam e que prestam. Às vezes os olhos da pessoa só se abrem depois que ela perdeu quem amava. Depois que a pessoa morreu. E olha, é interessante que essa cegueira não se cura nem com a morte de um ente querido. Porque ela perde aquele ente e diz. A pessoa morreu e eu não amei. Eu não disse para ela que eu amava. Eu não perdoei. Eu não me reconciliei. Eu tinha tantas coisas para dizer. Eu tinha tantas coisas para fazer. E aí a pessoa fala com tanto remorso. Do que não pôde viver com ela. E continua repetindo o mesmo erro com os que ficaram. Às vezes por causa de um filho que faleceu. A pessoa morre para essa vida. E deixa órfãos filhos que ficaram. Tem remorso porque não viveu com o que morreu. Mas continua não vivendo com aqueles que ficaram. E isso é cegueira emocional. Tem gente que está cego pelo ciúme. Destruindo a própria vida. Destruindo o casamento. Destruindo a si mesmo. Destruindo aqueles que amam. Tem gente que está cego emocionalmente por causa da inveja. Então não consegue edificar a própria vida. Gasta suas energias para destruir a vida alheia. Isso é cegueira emocional. Mas há também uma cegueira espiritual. A pessoa não consegue ver além das aparências. A pessoa não consegue enxergar a vontade de Deus por trás dos fatos. Porque se nós amamos a Deus. E se cremos que Deus está conosco. Nós temos que aprender a ver Deus agindo na nossa vida. Por trás das aparências desgostosas que se apresentam para nós. Nem tudo que nos acontece é o que a gente quer. Mas em tudo que nos acontece Deus está agindo. Até naquilo que Deus não determinou que acontecesse na nossa vida. Porque tem coisas que acontecem conosco. Que são contra a vontade de Deus. Então Marcio. Mas é contra a vontade de Deus e aconteceu. Acontece. Ah, mas tem coisas que acontecem que não é da vontade de Deus. Claro que tem. Você acha que o meu pecado é da vontade de Deus? Você acha que o seu pecado é da vontade de Deus? Não é. Você acha que a maldade que a gente faz contra uma pessoa é da vontade de Deus? Eu sou mal porque Deus quis? Não. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é fruto da maldade alheia. Que é fruto de acidentes. Tem um monte de coisas. Mas até nessas coisas tristes que nos acontecem. Deus está agindo para a nossa salvação. Para a nossa libertação. Nos dando força para suportar aquela dor. E usar aquele embate para a gente vencer. Então quem quiser ser verdadeiramente esclarecido e quem quiser ser livre de toda a cegueira de coração. Precisa caminhar nas pegadas de Jesus. Precisa criar os hábitos de Jesus. Quais eram os hábitos de Jesus? Ele diz, vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde. Jesus era manso. Que hábitos Jesus tinha. Jesus tinha o hábito de fazer o bem a todas as pessoas. De não despedir nenhuma pessoa doente. Sem que de alguma maneira ele fizesse um bem para ela. Jesus sendo Deus e sendo filho de Deus. Tinha o hábito de acordar antes do sol nascer para rezar. E é dali que vinha a sua força espiritual. E quando eu digo força espiritual. É força para vencer os embates da vida. A gente quer vencer os embates da vida. Mas a gente não quer acordar um pouquinho antes para ter um momento de intimidade com aquele que vai nos fortalecer. A gente quer vencer essas batalhas espirituais. Mas a gente não quer fazer o sacrifício de um jejum. Quando o próprio Senhor nos diz que existem certos males que nós só vamos vencer pelo jejum e a oração. Ou seja, ele jejuava. Era um hábito de Jesus visitar as pessoas. Inclusive pessoas que ninguém queria visitar. Porque eram pessoas que tinham uma fama. Mas o Senhor não olhava para a fama delas. O Senhor olhava a possibilidade de salvá-las. Então, se eu quiser ser esclarecido e quiser ter olhos espirituais. Eu preciso ter familiaridade com a palavra de Deus. Para que eu possa conhecer Jesus. E eu possa imitar Jesus. É preciso que eu viva como Ele viveu. Imitar a vida do Senhor. E como é que a gente consegue isso? Imitar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Criar em nós os hábitos que Ele tinha. Lendo a Bíblia. Participando da missa. E rezando o terço. Aqui ó. Já estão aqui umas boas dicas para você. Como, Márcio? Lendo a Bíblia. Por quê? Porque quando você lê a palavra de Deus. Você se depara com a vida de nosso Senhor. Você descobre o que Ele fez. Descobre o que Ele reprovava. Você vê como é que nosso Senhor lidava. Com as situações delicadas, difíceis. Oportunas e inoportunas. Que apareciam na trajetória dEle. E das pessoas de quem Ele cuidava. Nós vamos aprendendo com Jesus. A lidar com a vida. E onde é que está isso? Na Bíblia. Mas onde está também? Na missa. Porque na missa. Constantemente nós nos deparamos com a vida de Jesus. Na verdade. A missa. É a realização. Da vida. Do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós. Sabemos o que sabemos. Da vida do Senhor. Por causa da missa. Que a gente ia desde pequenininho. Ah, Márcio. Meus filhos não leem a Bíblia. Mas você leva seus filhos na missa? Porque ali eles vão ouvir sobre a vida do Senhor. E rezando o terço, gente. Porque os mistérios do terço. São os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que nós repassamos a vida do Senhor. É ali que nós aprendemos a ter os hábitos de Jesus. E a imitar a vida de Jesus. A sabedoria de nosso Senhor. Não é porque é o que a gente busca quando nós queremos conhecê-lo. Aprender a viver como ele viveu. E ir com ele pelos caminhos da salvação. Gozar da sabedoria de Deus. Então é importante que a gente saiba. Que a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Está infinitamente acima. Dos melhores mestres que a humanidade já ouviu falar. Não tem filósofo. Não tem teólogo. Não tem ninguém. Que se compara em sabedoria. A nosso Senhor Jesus Cristo. E as suas palavras. Que foram deixadas para nós. E quem estiver cheio do Espírito Santo. E aqui a importância de estar cheio do Espírito Santo. Quem estiver cheio do Espírito Santo. Vai encontrar na palavra de Deus. O maná escondido. Você lembra que o povo no deserto. Não tinha o que comer. E que durante a madrugada caia uma farinha fininha. Que eles recolhiam de manhã. Para poder fazer o seu alimento. Recolhiam a farinha para fazer a comida do dia. E não podia recolher dose em dobro. Porque de um dia para o outro. As sobras estragavam. Todos os dias era preciso colher o maná de cada dia. Todos os dias o pão nosso de cada dia. Quem caminha com Jesus. Quem busca entender a sua palavra. A luz do Espírito Santo. Se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo. Todos os dias Deus vai dar a ela a graça necessária. Para aquele dia. E amanhã? Amanhã Deus pertence. Você não está vivendo no amanhã. Você está vivendo no hoje. Seu amanhã será bom. Se você cuidar de hoje. Tudo que você pode fazer pelo futuro. É hoje que você pode fazer. Não é amanhã. Então não se preocupe com amanhã. Se preocupe com hoje. E se você estiver cheio do Espírito Santo. Você vai ter esse maná escondido. Você vai ter esse alimento espiritual. Que é a fonte de todo conhecimento. E de toda força. Você sabe onde é que está o problema? O problema é quando a pessoa quer ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo. É daí que nascem as piores heresias. Aí você ouve loucura. Você ouve até gente cristã. Dizendo baboseira assim desmedida. Porque quer tratar a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Se você quiser ler a Bíblia sem o Espírito Santo de Deus te iluminar. Você vai entender errado. Você vai pensar besteira. Você vai viver equivocado. Por mais que você se dedique. Você não vai encontrar. Se você não estiver cheio do Espírito Santo. Você não vai encontrar na palavra de Deus. As respostas que você procura. Você entendeu porque tem gente que vive com a Bíblia debaixo do braço. E a vida é uma decadência. Porque não basta a Bíblia. É preciso a luz de Deus que só o Espírito Santo pode dar. A senha que abre a porta do cofre dos tesouros espirituais. É você conformar a sua vida com a vida de Jesus. É quando nós procuramos viver como Jesus viveu. Que a porta se destranca a gente. E nós temos acesso aos tesouros. Aí sim você vai entender o que nosso Senhor revelou. Aí eu pergunto para você. Pergunto para mim mesmo. E pergunto para tanta gente que às vezes acha. Que sabedoria e conhecimento é a mesma coisa. Tem gente que conhece a palavra de Deus. Mas não tem sabedoria. Sabe citar a Bíblia de cor. Mas não tira proveito da Bíblia para a sua própria vida. Sabe dizer onde está o versículo. Mas aquele versículo não pode curar o seu coração. Aí eu pergunto. Do que adianta a pessoa falar bem sobre Deus. Se ela não tem humildade. Se sendo arrogante. Ela desagradar a Deus. A verdade. Sabe qual é? É que não são palavras inteligentes. Palavras sábias. Que tornam uma pessoa boa. Que tornam uma pessoa santa. Não são as palavras. Mas a vida conformada. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E nas pegadas do Senhor. Não foi o que ele disse? Que quem quiser viver. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Que todas as vezes que a gente quiser guardar a nossa vida. Preservar a nossa vida de Deus. Tomar a nossa vida para nós. Inclusive contra Deus. Contra a vontade de Deus. É quando eu fecho a minha vida em mim mesmo. E digo. Deus não tem nada a ver com isso. Porque a vida é minha. Essa vida que eu defendo com unhas e dentes. Eu vou perder. Mas aquele que entregar a sua vida. Esse vai salvar a própria vida. Esse recuperará a própria vida. Então não são palavras. Mas é a vida que a gente entrega a Deus. Entrega aos outros por causa de Deus. Que nos torna agradáveis a Deus. Não é o que a gente fala. É o que a gente faz. É melhor você fazer a vontade de Deus. Do que você se tornar mestre. Em explicar para os outros o que Deus quer. Terrível uma pessoa saber o que Deus quer e não fazer. O que cura a vida da gente. É a gente fazer o que Deus quer. E não a gente fazer discurso sobre o que Deus quer. Não adianta eu pregar. Não adianta eu vir aqui no Sorrindo para a Vida. E dizer coisas maravilhosas. Porque o que eu disser. Vai aproveitar para quem ouve. E pôs em prática. Se eu não fizer a mesma coisa. Então é uma traição a si próprio. A pessoa que prega a palavra de Deus. Mas não a aplica na própria vida. Do que adianta a gente saber a Bíblia de cor. E saber também os pensamentos dos grandes doutores. Dos homens santos inclusive que passaram por esse mundo. E não só os homens santos. Mas aquelas grandes mentes da humanidade. Que deixaram contributos maravilhosos. Do que adianta a gente saber tudo isso de cor. Se você não experimentar. Que Deus ama você. E você caminhar nessa vida. Desprovido da graça de Deus. Do que te serve. Quando na verdade nós percebemos. Que o que nós precisamos saber. E praticar para a nossa salvação. É pouco. É simples. Nem sempre é fácil. Mas está ao alcance de todos nós. Às vezes a gente gasta a nossa vida. Em busca de um conhecimento. Que não vai nos salvar. E nós desperdiçamos. A salvação que Deus colocou fácil. Ao nosso alcance. Então tudo nessa vida é vazio. E tudo nessa vida nos esvazia. Se a gente não amar primeiramente a Deus. E como Jesus se colocar a serviço de Deus. Não. Se eu quiser viver uma vida fechada em mim. Sem amar a Deus e sem serví-lo. A minha vida será vazia. E esse jeito de viver. Vai me esvaziando cada vez mais. É equivocada a sabedoria de uma pessoa. Que por amor deste mundo. Dos prazeres deste mundo. Das conquistas desta vida. Dos sucessos aparentes. Esta pessoa por causa destas coisas. Erra o caminho do céu. Oh tristeza. Não dá para chamar de sabedoria isso. Deus me livre de ter as pessoas que eu amo. Bem sucedido aos olhos deste mundo. Mas para isso elas perderem o céu. Não. Nós estamos aqui meus irmãos queridos. Caminhando para o céu. Vamos ter sucesso nessa vida? Vamos. Vamos ter êxito? Vamos. Os grandes fenômenos da humanidade. Em termos de conhecimento. De sabedoria. São pessoas de fé. Teve outros aí que não eram. Teve também. Mas os grandes expoentes da humanidade. Foram pessoas tementes a Deus. Que acreditavam em Deus. Descobriram coisas maravilhosas. Fizeram um grande bem. Para o ser humano. Com as suas descobertas. Com o seu serviço. Mas essas pessoas não buscavam o êxito deste mundo. Elas buscavam a Deus. E o resto veio como consequência. Então é um equívoco. A sabedoria de uma pessoa. A gente diz sabedoria. Mas não é sabedoria. Sabedoria de uma pessoa. Falsa sabedoria de uma pessoa. Que por amor. Dos prazeres. E das riquezas deste mundo. Essa pessoa se desvia do céu. Se esvazia. E se entristece. É isso que acontece com ela. E com ela e com qualquer um. Se esvazia e se entristece. Quem vive para perseguir. Recompensas que se perdem. Não é? Infeliz quem coloca. Sua esperança. Nessas coisas passageiras. Buscando tesouros que se perdem. Eu acho bonito. Importante. A gente ter os nossos diplomas. A gente concluir os nossos cursos. Mas olha. Você que está chegando ao ocaso da sua vida. E que teve tanta formação. Que são aqueles quadros pendurados na parede. Aqueles diplomas. Muitas vezes encobertos pelo pó. Para onde que vai aquilo depois que você morrer? Alguém vai empilhar numa caixinha por um tempo. Depois aquilo vai virar lixo. Se as molduras forem bonitas. Vão pegar seu diploma. Vão jogar no lixo. Vão queimar. Vão aproveitar a moldura. Para outras coisas. Não é isso que acontece. Quanta gente se perdendo por causa de bens materiais. Famílias que se dividem por causa de herança. Às vezes por causa dos filhos. Às vezes por causa do pai ou da mãe que ficou. Tem filhos que brigam entre si. E às vezes a família se divide. Porque o pai que ficou. Cria situações inconvenientes. Por causa do apego que tem ao dinheiro. Ou a mãe que ficou. Começa a entrar em litígio com os filhos. Porque não quer repartir. Porque o coração está apegado a ideias. De gastos. Que não tem fim. Não tem fim. Quando a pessoa coloca a sua esperança. A sua alegria. O seu desejo. Nas conquistas deste mundo. É um saco sem fundo. Não tem dinheiro que dá conta da criatura. Vai gastar. Vai gastar. Vai gastar. Vai continuar infeliz. Não vai resolver a própria vida. E às vezes vai ficar numa situação deplorável. E ainda dependendo da ajuda dos outros. Aí vai falar. A injustiça. Não. A ganância faz isso com a gente. As nossas escolhas equivocadas fazem isso com a gente. E por causa de dinheiro. A gente sacrifica o que tem de mais importante na nossa vida. Que é o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos. Se você não tiver ninguém que te ama e que te quer bem. Que adianta você ter dinheiro. Vai fazer o que com isso? Vai sair comprando as pessoas? Você vai viajar. Olha. Sinceramente. Eu não vou gastar meu tempo com viagem. Se eu não posso ter comigo. Quem eu amo e quem eu quero compartilhar. Uma viagem. Por mais bonita que seja. Só tem o sentido se for compartilhada. Um bem. Uma alegria. Uma beleza. Que a gente vive sozinho. Uma tristeza. Sabe? Olha que coisa triste. Você poder viver uma coisa boa. Mas alguém colocar como condição. Você não pode repartir com ninguém. É só você. Deus me livre de uma coisa dessa. Que coisa triste. E no entanto tem pessoas que perseguem isso. Você está vendo que é uma loucura? É uma loucura a gente desejar o que nos afasta do bem. É uma loucura a gente satisfazer os desejos do pecado. E buscar aquilo que vai trazer desgraça. Que vai trazer castigo para a vida da gente. A coisa mais estúpida que a gente pode querer nesse mundo. É a gente querer ter uma vida longa. Sem a gente tomar cuidado para que ela seja uma vida boa. Uma vida longa. Ruim. É de matar. É para morrer. Uma vida só tem sentido de ser longa se ela for boa. Se a vida for ruim. Ela vai ser só sofrimento para você. Vai chegar um momento na sua vida. Que você vai pedir para morrer. Porque você não aguenta mais aquele negócio ruim. Prolongado. Até essa é uma diferença muito grande. Que a igreja tem o cuidado de fazer. Porque quando você fala de eutanásia. Algumas pessoas pensam que é manter aquele corpo vivo a qualquer custo. Não. A eutanásia é você tirar de uma pessoa a possibilidade da vida. Mesmo que ela queira. Agora tem coisas que não é você tirar a vida. É você prolongar a morte. E pode ser que hajam interesses em prolongar a morte e o sofrimento da pessoa. Por causa de dinheiro. Enquanto a pessoa está ali. Sendo mantida viva. É remédio. É médico. É hospital. Muita gente vai ganhando dinheiro com esse prolongamento da morte. E que é um castigo para a pessoa que está ali. Porque ela não consegue ter alegria. Ela não consegue ter prazer. Ela não consegue conviver com ninguém. É só dor. É só tristeza. Quando ela não está inconsciente. Tão dopada que ela está. Está moída de sofrimento. Meu Deus do céu. Você vai querer prolongar a sua vida assim. Uma vida ruim. Uma vida sem sentido. Uma vida sem gosto. Uma vida cheia de dor. E eu não estou falando da vida física agora. Estou falando da vida emocional. Sabe? Então. Não é inteligente. Querer ter uma vida longa. Sem tomar cuidado para que essa vida seja boa. Então eu vou querer o que, Marcio? Uma vida curtinha? Não quero uma vida longa e boa. Eu quero uma vida longa e boa. Mas se uma vida longa. For o suficiente para tirar o céu de mim. Que Deus me leve antes. Eu quero uma vida que seja do bem. Eu quero uma vida que seja agradável a Deus. Então nós não podemos esquecer, meus queridos. O que virá depois dessa nossa vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Se você puder. Coloque a mão sobre o seu coração. A gente se apega ao que passa tão rápido. E fazemos corpo mole na hora da gente buscar. A felicidade eterna. A felicidade que não acaba mais. Diz a palavra de Deus. Que a vista não farta de ver. Que o ouvido não se sacia de ouvir. Que a gente está sempre buscando mais coisas. Que os nossos sentidos são insaciáveis. Então use as coisas. Mas não se deixe usar por elas. Não se apegue às coisas desta terra. Busque as coisas do alto. Tenha amor pelas coisas do céu. Pois quem quer satisfazer os desejos da carne. Vai pesar a própria consciência. Vai manchar a sua alma. E vai perder a graça de Deus. Então busque as coisas do céu. Busque as coisas do alto. E as coisas deste mundo. Use-as. Mas não se apegue a elas. Então eu pergunto para você. Para a gente rezar. Isso que você está fazendo tanta conta. Isso que é tão importante para você. É do alto. É do céu. É de Deus. Isso que você está tão magoado. Magoada. Porque você quer e as pessoas não te dão. É do alto. É do céu. É de Deus. É do bem. Vai fazer bem para você. Preencha o seu coração. Com o grande bem que Deus nos dá. Abre os seus braços. Diga. Vem Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor é o grande bem da minha vida. Eu te quero Senhor. Só tu podes preencher este vazio dentro de mim. E pode colocar em ordem todas as coisas. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Só por ti, Jesus. Sim, Senhor. Nós apresentamos agora todas as pessoas que estão acompanhando Sorrindo para a Vida. Com as suas intenções particulares. Eu vou fazendo a minha oração, mas faça você a sua aí. Nesse momentinho que o Senhor nos dá de graça. Obrigada, Senhor, pelas suas palavras. Nós queremos ter o Senhor na nossa vida. Luz da nossa vida. É a melhor escolha que podemos fazer. Afasta de nós. E nós também fazemos o propósito com Deus de afastar da nossa vida aquilo que não tem nada a ver com Deus. Aquilo que é oculto. Aquilo que não diz respeito aos filhos de Deus. Senhor, nós renunciamos a todas essas práticas. Renunciamos, Senhor, porque queremos assumir o Seu amor sobre nós. E o Senhor te visita agora. Na realidade em que você se encontra. É cansado? Que forma que você se encontra? Que forma que você se encontra? Magoado? Ferido? Quando o Márcio foi falando dessas coisas que as pessoas às vezes vão negando a você. E você foi se enquadrando. É pra mim, Paula. É pra mim. Eu preciso dessa visita de Deus nessa realidade. O Senhor te visita agora. Visita a sua casa. Você que agora nos afazeres domésticos. Escuta a canção nova. Não é à toa que a palavra de Deus te alcança. E é Ele que vai acalmando todos os sentimentos. Você nem tinha percebido, mas agora você respira fundo. É verdade. Eu tô aqui acompanhando. E a graça de Deus foi chegando na minha casa. Então vai agradecendo. Do jeito que você se encontra. Do dia que você se encontra. É seu aniversário. Ninguém lembrou de você. O Senhor lembra de você nesse dia. Porque o Senhor nos ama. É dEle que nós precisamos. É com Ele que nós podemos contar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Que apenas está começando. Pra muitos de nós. E pra muitos que acompanham na reprise. Um dia que vai se encerrando, mas que escolhe. É você que faz essa escolha por Deus. Que bom você vai poder dormir descansado. Bendito seja. Maria Renata, quero ouvir de você quem acompanhou. Quem rezou conosco. E essa é a realidade mesmo. Muitas pessoas nos contam que o horário que ela assiste é de noite. É de madrugada, né? Sim. Que legal. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Eu mesmo. Tem uma que participa aqui com a gente. Agora eu rodei aqui. Daqui a pouquinho eu acho o nome dela. Ela é motorista de ônibus durante o dia. Aí. Ou melhor, ele é motorista durante a noite. Nas grandes cidades, né? Sim. E aí ela chega em casa quando consegue assistir de manhã. Mas se não, está sempre ligadinha através do CN Plus também. Eu quero trazer um testemunho de alguém que foi tocada pelo testemunho de uma pessoa. Aqui no programa. Ótimo. Olha a importância. Graças a Deus. Para você ver como que o seu testemunho evangeliza. Como o seu testemunho é instrumento de Deus na vida de tantos. Assim como a palavra é partilhada. Enfim. Esse testemunho, ele aconteceu na quarta-feira passada. Alguém testemunhou aqui no Sorrindo para a Vida. E aí essa pessoa que agora eu vou trazer, que não quer ser identificada, mandou o testemunho dela. Deu para entender, né? Não quero ser identificada. O testemunho de hoje, desta pessoa, aí no Sorrindo para a Vida, veio em encontro a tudo que estou pedindo. Eu quero a cura, a resposta. Meu filho está com uma situação parecida com esse moço. Ele é autista. E está com pensamentos intrusivos. São pensamentos que vêm sem a pessoa querer. Sem ter domínio. E geralmente são coisas ligadas às coisas ruins. No caso dele, morte e afogamento. E ele, na sua inocência, quer repetir. Não consigo mais viver sossegada, trabalhar, nada. Peço a todo momento a cura. Vendo este testemunho, vi que Deus me mandou uma resposta hoje. No dia da divina providência. Confio que ele vai providenciar. Que oração linda que o Márcio fez pelo Bento. Ali, com certeza, atingiu o meu filho. Como todos que, como alguns, estão nesta situação de receber a cura de uma pessoa que amamos. Obrigada, Senhor, por falar comigo através da Paula, da oração do Márcio, de todos da bancada do Sorrindo para a Vida. E principalmente através deste testemunho. Logo será o meu. Eu não creio como precisava. Mas eu creio que Deus vai me dar a graça de subir um grau na minha fé. Amo todos vocês. Sou sócia. E vocês são uma dose diária de ânimo para superar a fase mais difícil da minha vida. E ela termina dizendo... É por isso. Que eu ajudo a canção nova. Eu me emocionei nesse finalzinho, né? A fase mais difícil da minha vida, Deus chega na vida dela através da partilha de tantos da família canção nova. Momentos de oração, eles são poderosíssimos para nos libertar. Porque Deus se faz presente neles. Oramos por aqueles que necessitam neste dia. Mas eu quero convidar o pessoal do Distrito Federal, o pessoal de Brasília. Para nós estarmos juntos num encontro de cura e libertação. Você que gosta tanto desses momentos que nós vivemos aqui no Sorrindo para a Vida. Vamos vivê-los pessoalmente? Olha. Nos dias 21 e 22 de maio. Será durante a semana. Muita gente entrou em contato perguntando. É dia de semana mesmo? Esse dia de semana mesmo, sim. Serão noites. Começará às 18h45. Então, quem trabalha vai poder ir com toda certeza. Então, será nos dias 21 e 22 de maio. Com o tema, porque te amo, diz o Senhor. Irei te curar e libertar. 21 e 22 de maio, às 18h45. Márcio, o que vai acontecer num dia? Vai ser igual no outro? Não. Será diferente. Imagina. Então, até você que programou. Ah, eu vou participar no dia 21. Porque aí no dia 22 eu já participei. Ih, meu querido. Pode esquecer. São dois momentos completamente diferentes. É igual o Sorrindo para a Vida, o Espírito Santo cada dia. Inclusive os temas, as orações serão diferentes. Então, se você quiser participar dos dois dias, participe dos dois dias. Porque não serão iguais. Será no auditório do Colégio Santo Antônio. É, sul 911B. Vai ser na Asa Sul. Você pode ter acesso às informações entrando em contato com a nossa Casa de Evangelização de Brasília. Ou pelo telefone, que é o WhatsApp. Vai estar aí na tela para você. É, 61-3322-8291. Na tela. 61-3322-8291. É necessário fazer inscrições. Porque o lugar tem um número limite de pessoas. Então, as vagas são limitadas. Entendido. Aí, olha, não perca a oportunidade, hein? Vai ser uma graça especial para vocês. Agradeço o testemunho, né? Nós continuamos rezando pela Juliana Soarde, a mãe do Bento, né? Que essa semana passada a gente rezou. É um nenenzinho de um ano e nove meses com um tumor no cérebro que está na UTI. Ele segue estável, mas nós pedimos a cura, não é, mãe? Tenho rezado com essa mãe e com tantas que me pedem oração, pedem ao Sorrindo para a Vida. Estamos unidos a você, confiantes. Nós vamos seguindo, tá certo? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu quero mostrar o resultado do projeto da Emi Almas, minha gente. Chegamos aos 56% do projeto da Emi Almas. Resultado aí da sexta-feira, estamos atualizando vocês. Subimos 5%, Márcio, está faltando 44. 12 dias úteis pela frente. O percentual diário de 3,7. Super possível pelo número de sócios que nós temos. O cuidado é diário, né, Márcio? Não podemos esquecer do dia de hoje. Eu quero agradecer a todos que vêm ajudando. E a você que ainda vai ajudar neste mês. Porque a sua ajuda faz com que a evangelização aconteça. Por causa de você, testemunhos como esse se repetem todos os dias. Porque a palavra de Deus entra nos lares, entra nas vidas, entra nos corações para transformar. E olha, por causa da sua ajuda, quanto bem nós temos podido fazer também socialmente as pessoas que a volta. Graças a Deus, Márcio. É só para você entender que a sua colaboração, ela promove o evangelho, mas ela também se transforma num bem concreto na vida das pessoas. Que Deus lhe pague por isso. E que faça render na sua vida 100 vezes mais. Não é a promessa de Jesus? Promessa de Deus. Tudo que a gente abre mão por causa dele, nós vamos receber o cêntuplo nesta vida e mais a vida eterna, que seja assim para você, está certo? Paulo, um abraço aqui para a aniversariante do dia, a mãe do Padre Chicão, a dona Ana Maria, querida, parabéns, feliz aniversário. Tenho certeza que hoje, pelo menos uma missa vai ser celebrada na sua intenção, viu? Particão! Pelo seu aniversário. Querido, querido, beijo para todos os aniversariantes do dia de hoje. Você ouviu o apelo do Márcio, anote o Pix da Canção Nova. pix.doação.cancionova.com Muito obrigada pela ajuda que você vai fazer nesse momento para a Canção Nova. Ou entre em doação.cancionova.com porque se você escolhe uma outra forma que não seja o Pix, todas elas estão ali, olha, discriminadas para você, com detalhes, como você ajudar através de cartão de crédito, boleto bancário, que você pode imprimir o seu, as contas de transferência ali da Canção Nova, tudo à sua disposição, onde? doação.cancionova.com Obrigada, Márcio. Valeu, Paula. Valeu, Renata. Valeu, valeu família. E olha, eu quero encerrar mostrando essa fofurice aqui. Quem mandou para nós foi o Alexandre, dizendo, Maria Renata, meu nome é Alexandre, hoje é aniversário da minha fofurice Lavínia, fazendo 10 anos, que Deus abençoe minha filha. Eles são de São José do Rio Preto. Parabéns, Lavínia, Deus te abençoe, linda. E daqui a pouquinho, às 10h30, eu espero você, que é evangelizador porta-a-porta, aqui no perfil do Instagram, não é? Porta-a-porta-cn, ou no YouTube, Porta-a-porta Canção Nova. Eu espero por você, até já, já. Fica ligadinho, vai estender o sorrinho para a vida, para lá. Para lá, para a sala de comunicação toda a vida, apartamento de audiovisuais da nossa loja. Valeu, Gabriel. Valeu, Paula. Até amanhã, amanhã. Estamos aqui novamente, né, Lu? Que coisa boa. E hoje é aniversário do Elias Júnior também, da Unidade Nacional. Elias! Parabéns, irmão. Do novo sertanejo. Chamamos, cara. Ah, um abraço. Inclusive, a Rafaela, a noiva dele, mandou um recado aqui. Parabéns, Elias, da sua noiva. Ó, pegou no finalzinho aqui, a Renata não esqueceu. Mauricéia. 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 Eu errei o mais com o Elias. Desculpa, desculpa, desculpa. Hoje foi dia de Anacônia. Você desmancha o namoro dele no dia do aniversário. É que deu um branco. Como assim, a Rafaela? Rafaela. Mauricéia. Você, você, Mauricéia. Márcio. Márcio, tô desse clínico, tá quieto. Me deu um branco na minha cabeça. É a jornalista, Mauricéia. Já tô vendo a Mauricéia chegando no Elias perguntando, quem é a Rafaela? Você me explica esse negócio direito, né? Adorei. Mas foi bom que a gente encerra sorrindo pra vida. Valeu, Maestro. Até amanhã, né? Tchau, Elias. Parabéns. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas.